As incertezas estratégicas chegam na carreira e na rotina de todos nós. E a melhoria que buscamos para as nossas empresas pode estar a um clique ou a uma troca de acontecer. A gente está pegando muito dos aprendizados para tentar implementar na nossa empresa. Deu uma chacoalhada nas nossas ideias. E a gente viu que tanta coisa legal está sendo implementada em outros lugares e a gente poderia fazer o mesmo. E se dissessemos que reunimos líderes de inúmeras companhias para dividir a rotina e as ações deles com você? E entre vocês, dos mais diversos segmentos do mercado? Foi muito legal, né? Nós podemos ter vários insights de toda essa experiência. Principalmente dos vários casos que foram discutidos aqui no No Encontro. Adorei essa interação com todo mundo. Como é legal e eu acho que a gente fica com a necessidade de trocar informações. Eu não sei se eu fico aqui no Ceará, é mais afastado de todo mundo, né? E é muito legal a gente ver como está todo mundo, todo mundo está caminhando para o mesmo objetivo. Então, trocar eu acho que é muito importante. Que motivam a transformação que você e a sua companhia precisam? Foi uma ótima experiência porque me deu, eu acho que, mais energia de brigar pelo que eu acredito. E parece que eu senti energia do grupo inteiro, né? Letícia, estratégia, todo mundo fala, tem que fazer, tem que fazer. Além de grandes conexões com palestrantes, estratégias, conteúdos e pessoas. Troquei algumas ideias com alguns palestrantes, né? E uma coisa muito legal que eu poderia deixar registrado a todos, a receptividade. Eles deixaram as portas abertas. Trocamos algumas informações bastante válidas para o trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, o ponto principal foi a possibilidade de abrir vários bens, vários contatos. E também, é lógico, interagindo com o nosso grupo por duas vezes. Então, foi uma semana de contatos e aberturas de novas ideias, conhecer o que existe no mercado. A gente tentar fazer um plano dentro do plano que já existe, é lógico, né? E melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Não espere as ideias virem até você ou até a sua empresa. Venha transformar o futuro com a EBDI.